Olá, a aula de hoje é sobre a formação do pensamento político, dimensão histórica. O pensamento político, portanto, diz respeito a um aspecto da realidade, a divisão da ciência em diferentes áreas. Como se sabe, a ciência trata de especificidades, ou seja, cada área do conhecimento trata um aspecto da realidade. Os cientistas acreditam que assim o conhecimento se torna mais eficiente. Mas essa construção não é uma construção natural, ela é realizada pelos próprios cientistas. A realidade é uma realidade que apresenta-se como um todo. Então, a ciência sofre muitas críticas em função dessa divisão em áreas segmentadas. Para alguns pensadores, essa divisão dificultaria a compreensão do todo. Apesar das críticas, ninguém pensa em acabar com as áreas e sub-áreas do conhecimento científico. A preocupação é com que os cientistas façam um esforço de interdisciplinaridade, ou seja, de um diálogo maior entre as diferentes áreas para elevar o nível de compreensão da realidade. Diz respeito à autonomização científica, ou seja, cada área do conhecimento, cada disciplina, cada ciência precisa convencer a si própria e convencer aos seus pares, aos outros cientistas, às outras ciências, de que recortou uma determinada realidade e que essa realidade tem objetividade. Existe, pode ser analisada, merece ser analisada. Significa que esse aspecto da realidade, os fatos dessa realidade, explicam outros fatos. Por exemplo, a economia se constituiu na justa medida em que os economistas se convenceram e convenceram seus pares de que fatos econômicos determinam outros fatos econômicos. Ou até mais, fatos econômicos são capazes de explicar fatos políticos, fatos sociais, fatos culturais. Significa que o fato econômico existe e merece ser analisado, merece ser explicado. Para tanto, os economistas desenvolveram métodos, técnicas de análise, conceitos, teorias, recolheram dados das realidades e construíram novas teorizações. O mesmo se passou com a ciência política. Os cientistas políticos precisavam se convencer de que a realidade política existia, portanto, recortaram esse aspecto da realidade, coletaram dados, coletaram informações e conseguiram demonstrar, através de métodos e técnicas, que fatos políticos explicavam outros fatos políticos. E até mais, fatos políticos seriam capazes de explicar fatos econômicos, fatos sociais, fatos culturais. Significa, então, feito isso, que a ciência política constituiu sua autonomia, sua autonomização, na justa medida em que os fatos políticos foram tomados como variáveis independentes. Ou seja, eles não são explicados por outros fatos, mas explicam outros fatos. Os fatos que são explicativos, então, a ciência chama de variáveis independentes. E os fatos que são explicados são as variáveis dependentes. Mas esse processo de autonomização da ciência política não se faz só no plano lógico, não se faz só no plano do desenvolvimento dos pensamentos, da filosofia, das teorias científicas. Ele precisa também das transformações da realidade. Ou seja, desenvolvimentos históricos foram necessários para que a dimensão política da realidade ganhasse uma solidez própria, separada minimamente das dimensões econômicas, religiosas, morais da realidade. O objeto da ciência política e sua autonomia. Dando prosseguimento à reflexão, percebemos, então, que a ciência política trata das temáticas relacionadas ao poder. Mas, como sabemos, a nossa realidade, ela é feita de conflitos, de tensões e de relações de poder em vários aspectos, em vários momentos. Numa relação entre pai e filho, numa relação entre namorados, numa relação entre professor e aluno, nós podemos encontrar elementos de conflito, de tensão, de conciliação e de poder. Significa, então, que todos os aspectos da realidade estão permeados por fatores políticos? Como dizem alguns, tudo é político? Essa reflexão não é equivocada. No entanto, ela não nos ajuda a compreender a realidade e, tampouco, nos ajuda a compreender o que é a ciência política. Por isso, para desfazer essa confusão, é que os cientistas, no caso, cientistas políticos, costumam definir com clareza qual é a atividade, qual é o papel, qual é a área da ciência política. E essa atividade, esse papel, essa área, se remete ao Estado, ao poder institucional do Estado. Ou seja, é político, diz respeito à ciência política, interessa à ciência política, todas as atividades que podem levar à conquista ou à manutenção do poder do Estado, à influência do poder do Estado. E as principais atividades associadas ao Estado são a manutenção da ordem, a manutenção da estabilidade, a manutenção da boa convivência social para o desenvolvimento dos cidadãos, para o desenvolvimento dos indivíduos. Então, a ciência política se constituiu, na justa medida, em que a dimensão do Estado foi se separando da dimensão da religião, da dimensão da moral, do senso comum, da dimensão da economia, da dimensão jurídica. O Estado aparecendo na história como uma instituição com características próprias, com lógica própria e com um fim próprio, este que nós mencionamos, construir a estabilidade da sociedade. Então, vocês veem que é necessário uma dimensão lógica de desenvolvimento do pensamento, da teoria, dos métodos para a construção da ciência política, e também uma dimensão histórica, uma dimensão concreta, uma dimensão real, onde o aspecto político vai se separando, vai se distinguindo de outros aspectos da realidade. Nós vamos focalizar agora essa dimensão histórica da construção da política, que propiciou depois a construção do pensamento político. Quais transformações, ao longo da história, foram necessárias para que o Estado, as relações de poder, ganhassem um aspecto próprio, uma nitidez, uma coloração diferenciada? O início do pensamento político. Muitos cientistas e filósofos localizam na Grécia Antiga o início do pensamento político. É bastante conhecida a frase de Aristóteles, o homem é o animal político. Mas, será que podemos tomar essa frase como um sinal de que a política na Grécia Antiga tinha uma dimensão própria? Não, não podemos fazer essa leitura. Isto porque, na Grécia Antiga, política e sociedade formavam um único todo. Na Grécia Antiga, os cidadãos se relacionavam na polis, e polis tinha o sentido de uma congregação, onde o social e o político estavam juntos. Claro que nem todos podiam participar da polis, nem todos eram cidadãos. Mulheres, escravos, estrangeiros, não faziam parte dessa comunidade. A relação entre os cidadãos gregos era uma relação de horizontalidade. Quer dizer, que não era uma relação vertical, não era uma relação hierarquizada. Até mesmo os cargos de magistratura eram cargos que se ocupavam por revezamento. Significa que não havia relação de poder, efetivamente, de dominação entre os cidadãos gregos. E essa vida dos cidadãos era uma vida que congregava a dimensão social e a dimensão política. Os indivíduos gregos que compunham a polis, viviam a vida da polis como se fossem as suas próprias vidas. Ou seja, eles buscavam construir a sua felicidade, a sua eternidade, deixando bons exemplos aos demais cidadãos da polis. Eles se realizavam à medida que conviviam na polis. A vida privada, a vida na casa, a vida no lar, a vida com os escravos e com as esposas, era uma vida sem importância, era uma vida que não tinha relevância da vida da polis. Essa era uma relação, portanto, de horizontalidade. Esta horizontalidade ateniense estava refletida, inclusive, no espaço de convivência entre os cidadãos. Um espaço fundamental dessa convivência era a Ágora, a Praça Pública Ateniense. Nessa praça, os cidadãos circulavam, trocavam mercadorias, conversavam sobre a atualidade, discutiam. Faziam isso indo de grupo em grupo e levando consigo as ideias que estavam sendo trocadas em cada situação. No final do dia, todos formavam uma opinião, a opinião pública sobre os assuntos da Ágora. Estavam, então, em condições de tomar as decisões necessárias para o bom andamento da sociedade grega. Decisões tomadas de forma horizontal, em condições igualitárias e com liberdade. Esse é o bom exemplo da sociedade democrática. É significativo que alguns historiadores indiquem que o início da ruína da sociedade ateniense se deu quando houve uma transferência do espaço de debates, do espaço de decisões da Ágora para o teatro grego. Ou seja, quando os cidadãos adenienses decidiram ir para o teatro grego discutir as suas questões, começou a se estabelecer uma relação hierárquica entre aqueles que dominavam o espaço do teatro, dramatizando melhor as suas ideias, convencendo melhor os seus concidadãos, em relação àqueles que tinham dificuldades de se expressar nesse novo espaço. Aí começou um descompasso entre a vontade, a ideia e as decisões tomadas. Mas é importante sublinhar que no auge da Atenas clássica, o cidadão grego, ele vivia uma ética social. Ou seja, estar na polis, estar em sociedade, era como a realização da sua própria felicidade. Ser feliz para o cidadão grego era deixar bons exemplos de conduta, bons exemplos de altruísmo, bons exemplos para demonstrar que ele era um cidadão dedicado à vida da polis. Essa era uma ética social, uma ética sociopolítica, e daí vemos que não existia uma distinção, uma hierarquia entre o social e o político. Não existia entre os gregos alguns cidadãos que comandavam a política, que tinham um poder e que se impunham aos demais de forma vertical. O que existia era uma relação horizontal entre os cidadãos. Por isso, é equivocado dizer que, na sociedade grega, a política se separava do social e o pensamento político surgiu com total autonomia em relação ao social. Existia uma separação na sociedade grega entre o mundo da casa e o mundo da polis. O mundo das mulheres e dos escravos, onde o cidadão tinha um papel, e o mundo da polis, onde ele tinha outro papel. E nessa relação, o mundo da polis era muito mais importante que o mundo da casa. Neste sentido, a vida privada, a vida da casa, a relação com a esposa e os escravos, estava em segundo plano. Como bem nos lembra Giovanni Sartori, o homem grego que preenchia os requisitos para conviver na polis com os demais cidadãos e abdicava deste privilégio, era considerado um idiota. Idiota, aliás, é uma palavra de origem grega. Idiom significa o mundo da casa, o mundo do lar, em oposição a koinon, que é o mundo da comunidade, o mundo da polis. Então, para um cidadão grego, um outro cidadão, um homem adulto, que estivesse em condições de conviver no mundo da polis e abdicasse dessa condição, preferindo ficar em casa, preferindo viver entre as mulheres, entre os escravos, esse cidadão era visto como um sujeito da idiom, um sujeito que podemos traduzir em termos atuais como idiota. Vejam a diferença para os nossos dias, já que a nossa sociedade não valoriza tanto o mundo da política, ou a nossa política se desvalorizou, é comum percebermos que numa roda de conversa, numa roda de amigos, que estão falando sobre futebol, sobre economia, sobre outros assuntos, quando chega alguém e se propõe a discutir partidos, se propõe a discutir política de um modo sério, às vezes esse sujeito é taxado de idiota, ou seja, o sentido de política mudou muito da Grécia Antiga para os nossos dias. É importante realçar que o cidadão grego participava, participava, esse verbo é fundamental, a ideia é, os indivíduos participam da vida da polis, isso vai mudar muito no decorrer da história até chegarmos aos nossos dias. A separação entre a política e a sociedade. Contrariamente da Grécia Antiga, em Roma, na Roma Antiga, na Roma Clássica, nós temos os primeiros sinais de uma separação entre o mundo social e o mundo político. A sociedade romana tem outra escala, o tamanho das cidades já não comporta mais os cidadãos decidindo a vida pública na praça. Com isso, a ideia de um animal político vai sendo substituído pela ideia de um animal social, formulado por Sêneca. Então, a ideia de polis vai sendo substituída pela ideia de civitas, ou seja, uma sociedade de indivíduos que estão submetidos a um conjunto de regras, a um conjunto de leis. Significa que, aos poucos, aquela ideia de participar da polis vai sendo substituída pela ideia de fazer parte de um mundo social onde determinadas regras, determinadas leis devem ser observadas. Um mundo social que vai sendo ordenado, que vai sendo cuidado, que vai sendo estabilizado pelo mundo político. Vejam que começam aí os primeiros sinais de uma distinção entre a esfera do Estado e a esfera do social, a esfera jurídica e a esfera política. São as condições históricas se estabelecendo para uma futura separação entre o mundo do político, o mundo do social, o mundo do econômico e o mundo do religioso. Mas essa separação está apenas começando de forma tímida na Roma Antiga. Ao longo da Idade Média, tampouco essa separação se deu de forma contundente, de forma definitiva, de forma precisa. E por que não temos uma separação da esfera política em relação à esfera social, em relação à esfera econômica, em relação à esfera religiosa, ao longo da Idade Média? Justamente porque, ao longo da Idade Média, acontece até mesmo um certo recuo. A dimensão política e a dimensão religiosa estão fortemente associadas. A sucessão no poder, a ocupação do poder, as disputas pelo poder, dizem respeito à esfera religiosa e à esfera privada. Até mesmo a substituição de um rei pelo outro se dá em função da sua herança co-sanguínea. Vejam que critérios privados, critérios relacionados à família, é que estão determinando quem vai ocupar essa posição de poder. Também a religião é que dá a sanção, é que dá a autorização, é que dá a legitimidade do rei junto ao povo. Ao longo da Idade Média, o rei, a monarquia, está associada a uma ideia de bondade, a uma ideia de justiça. E essa ideia de vontade, essa ideia de justiça, remete à dimensão religiosa, à dimensão metafísica, e não a questões propriamente do mundo político. Um rei justo, um rei bom, no caso dos ricos, é um rei que reconhece a lealdade, a fidelidade dos seus súditos e os premia com cargos, com distinções, enfim, reconhecendo o valor daqueles que estão a seu lado. No caso dos pobres, o rei justo, o rei bom, é o rei caridoso. Vejam, então, que as relações hierárquicas na sociedade feudal, as relações de poder na sociedade feudal, não têm uma dimensão exclusivamente da esfera política. São relações que dizem respeito ao mundo afetivo, ao mundo privado, à caridade, ao amor, à bondade. Relações que dizem respeito à esfera religiosa e ao senso comum, aos valores associados ao senso comum. Só, então, com a crise da sociedade feudal, é que o poder vai ganhando autonomia, o poder vai ganhando dimensão própria, o Estado vai se destacando da religião. Esse processo histórico de crise da sociedade feudal se deu em dois momentos. Um primeiro momento, um primeiro movimento, foi um movimento de descentralização. Os poderes locais, as cidades-estados, os principados, ganhando autonomia em relação ao poder central e criando as condições para que os novos valores adentrassem na sociedade. Quais valores? Valores relacionados a qual classe? São os valores da burguesia ascendente. Valores relacionados ao comércio, valores relacionados à riqueza, valores relacionados ao consumo, valores relacionados à liberdade. Seguido a esse primeiro movimento, um segundo movimento foi um movimento de centralização, quando, passado um tempo, as monarquias absolutas se estabeleceram, estabeleceram suas regras dentro de um território nacional. Importante perceber que foi possível, então, sob as monarquias absolutas, constituir um mercado nacional, um conjunto de regras que viabilizassem o comércio, as relações com clareza, dentro de um determinado território. No campo político, é nesse momento também que o poder absoluto centrado no Estado começa a se impor sobre a dimensão econômica, sobre a dimensão jurídica, sobre a dimensão social. Os critérios de sucessão deixam de ser critérios associados ao divino. Cada vez mais, a dimensão temporal, o poder temporal, vai se instalando no Estado. O aparelho do Estado vai se tornando impessoal, vai se tornando burocrático, um conjunto de funcionários seguindo determinadas regras, seguindo determinados objetivos, seguindo, portanto, não interesses divinos, não a ideia de uma bondade de senso comum, não a ideia de uma justiça transcendental, mas a ideia de um objetivo ou um conjunto de objetivos a serem alcançados, de forma a tornar a sociedade estável, de forma a tornar a sociedade ordenada. E com isso permitir que a vida prossiga, se desenvolva em suas diferentes dimensões. Dentro desse processo, acontece, por exemplo, a burocratização, no sentido positivo, se estabelece um conjunto de regras para as eleições. Por que isso? Por que não se pode mais admitir que um processo eleitoral afete a vida social, a vida econômica das pessoas? O mundo político deve servir à estabilidade. Sendo assim, as sociedades que não conseguem estabelecer um processo de sucessão estável são ditas como sociedades pré-modernas. Na era da modernidade, as regras devem estar claras, mas os combatentes, no bom sentido, devem entrar num conflito saudável e nunca num conflito bélico. O mundo político não deve desestabilizar o mundo econômico e o mundo social. Nosso país é rico em exemplos, tanto no sentido de ser demonstrado que esse país é um país moderno, no campo político, quanto no sentido oposto, que ainda não conseguiu vencer alguns limites da sua era pré-moderna. Vocês lembram da primeira eleição do presidente Lula? Quando ele apareceu nas pesquisas eleitorais à frente dos demais candidatos, foi uma ebulição no mundo econômico. O dólar subiu, a bolsa de valores caiu, havia uma ameaça no ar de que os investimentos e os investidores iriam deixar o país. Isto seria uma demonstração, ou foi tido como uma demonstração, de que o país ainda não estava estabilizado politicamente, ou seja, a dimensão política estava afetando de forma negativa a dimensão econômica e a dimensão social. No entanto, após a eleição do presidente Lula, se seguiu uma calmaria. Isso teria demonstrado, para alguns analistas, que o país tinha sim instituições políticas estáveis, regras claras e estabelecidas, condições para qualquer grupo político, qualquer personagem político, com quaisquer ideias, subir ao poder e dar sequência a uma estabilidade política que se segue a uma estabilidade econômica e social. Então, o país seria mais moderno do que alguns podiam imaginar. Tudo isso, então, nos informa que a sociedade, na contemporaneidade, na modernidade, espera que a esfera política, os atores políticos, garantam uma boa vida do mundo social, uma estabilidade social, econômica e cultural. Não significa que, eventualmente, o mundo social, os autores sociais, não se mobilizem politicamente, pressionando e reivindicando ações do mundo político. O fazem, justamente, quando percebem que o mundo político não está cumprindo com o seu papel. Vejamos o exemplo do movimento ecológico, o movimento do Greenpeace. O Greenpeace, a mais conhecida organização ambiental do mundo, surgiu no Canadá em 1971 para protestar contra os testes de armas nucleares e a caça às baleias. Com o tempo, o grupo passou a se preocupar com outras questões, como o aquecimento global, a engenharia genética e a destruição de florestas. Atualmente, o Greenpeace está presente em mais de 40 países e tem cerca de 3 milhões de membros. Ainda que o social se mobilize, ainda que o social pressione o mundo da política, não acontece uma junção entre o político e o social na modernidade. Essas duas instâncias estão separadas. Vemos, então, as condições históricas para que o Estado se constituísse como uma instância autônoma e soberana se colocando acima da economia, da sociedade, da dimensão jurídica e da vida cotidiana. Com essas condições históricas estabelecidas, floresce o pensamento propriamente sobre a temática política. Vejamos as dicas de estudos. O livro que eu indico é um livro introdutório muito interessante é o livro do Léo Wolfgang Marr que se chama O que é Política? editado pela Brasiliense, que conta em detalhes essa história da construção do pensamento político.